Então, o Agenô, apóstolo Agenô, eu, na minha insignificância, eu tô passando aqui hoje pra lhe pedir perdão. Peraí, peraí, tem mais, tem mais. Nos chamar de lado bom é o Ibope que nós dois proporcionamos, principalmente a esses desocupados da internet que não tem emprego. Tá de brinquedo antes de mim, né? He, he, he! Que isso, youtubers vagabundos! Fala, gente! Nesse vídeo aqui, a gente ainda vai ver aí sobre a treta que rolou entre Agenô Duque e o apóstolo Valdemiro Santiago. Já em resposta aqui ao apóstolo Valdemiro Santiago, cara, a gente só tem emprego porque vocês ficam fazendo essas porcarias que vocês fazem aí na televisão, na internet. Por exemplo, você é um apóstolo e o Agenô é um apóstolo. Os dois ficam se degladiando na internet. Quem deveria estar ensinando o amor, tá os dois se odiando aí na internet. Você não herdará o reino! E esse teu pedido de perdão aí é falso também. Porque sabe que o processo vem forte. Aí você vai, mete esse daí e jogou no colo dos youtubers, né? Ah, pô, peraí, bicho! Bom, pois bem, pra você que chegou aqui e tá boiando e não sabe de nada o que tá acontecendo, o Agenô Duque, o apóstolo Agenô Duque, foi em um podcast e lá ele falou um pouco. Falou que quando conheceu o Valdemiro, o Valdemiro nem era isso aí que ele é hoje. Nem usava esse chapelão e nem puxava catarro. E o Valdemiro Santiago não gostou nada, querido. Gravou um vídeo lá rebaixando o Agenô Duque a carrapato. E o Agenô Duque gravou um vídeo denunciando coisas que acontecem lá dentro da Igreja Mundial, tá? Que ninguém sabia. E até mesmo falou a respeito de um processo, né? Que o Valdemiro poderia tomar aí, acionou os advogados e tudo mais. E o Valdemiro Santiago, pelo jeito, tá de brinquedo antes de mim, né? Ficou com medinho de apóstolo Agenô Duque, vum? E você vai acompanhar toda essa treta aqui comigo, tá? Eu vou colocar um pedacinho do podcast, vou botar um pedacinho também do Valdemiro falando lá na sua emissora. E também vou botar o vídeo dele pedindo perdão. E o vídeo que o Agenô Duque gravou depois que ele pediu perdão, vum? Fica comigo aqui que você vai ficar por dentro de tudo. E vem cá, tá vendo essa cabeça despida aqui de pelos? É minha, velho. Eu era assim e fiquei assim. Depois que eu comecei a usar um produtinho aí, e dentro de 30 dias eu consegui esse resultado aqui, tá bom? Lá pro final do vídeo eu vou falar mais pra você, pra você que se interessou aí, aeroporto de mosquito firme. E no finalzinho desse vídeo aqui, eu vou trazer pra você, claro, aquela oportunidade de você, ó, fazer uma renda extra sem sair de casa. Eu disse, sem sair de casa. Dito isso, vamos para a treta. E aí, no outro dia veio essa mulher e falou assim, eu vim trazer comida pro profeta. Minha mãe católica falou, aqui não tem profeta não. A mulher apontou e falou, aquele menino ali. E foi essa mulher que foi usada por Deus só pra levar minha mãe pra igreja. E aí o apóstolo falou de mim em Santiago, que nem era apóstolo, era bispo na época. Ele falou, não adianta, rapaz. Você foi enganado lá. Você foi erudido lá. Ele conversou comigo. Ele falou, você tem dinheiro. Você tá bem. Você tá assim, tá assado. Mas você não é feliz. E realmente... Você que tá me acompanhando que um dia já serviu a Deus. Eu tinha tudo, cara. Não faltava dinheiro. Não faltava nada. Tava com um carro. Um carro de 23 anos. Um Omega CD. Consegui comprar a casa da minha mãe. Mas dentro de mim tinha um vazio, cara. E domingo, eu gostava muito de trabalhar. Sábado. Pra domingo eu cheguei em casa moído. Porque domingo de manhã eu tinha que ir pra igreja. Eu não queria. Sabia que domingo de manhã eu tinha que ir na casa do Senhor. Então, minha mãe falou, não liga a rádio de igreja. Não liga nada. Eu que tava fugindo. Eu não queria saber. Eu ia à noite, só vou ouvir a palavra. Eu queria só ficar assim como eu tô aqui, quietinho. Ele entrou na minha alma com aquelas palavras. O bispo Valdemir Santiago. Ele foi a ferramenta de Deus pra minha vida pra eles. E nisso eu fui, olha só. Eu fui pra vender o horário. Eu falei, vou arrancar uns 50 pau desse cara por mês. Aqui vai estar bom. Meu coração abriu. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não quero nada. Pega pra você. Toma o horário de televisão aí. E eu não vou querer minha comissão. Eu não quero nada. Ele falou, Deus te ama pra servir. E nisso. A igreja dele tinha 8 anos. O senhor levou ele pra Record? Então é isso? Não, eu levei ele pra... Na época eu fui o canal de Deus na vida dele pra ele entrar no canal 21. Se você reparar bem, ele não tá falando mal do Valdemir aqui não. Em momento nenhum eu ouvi ele falar mal do Valdemir, o cara. Era o canal regional, então? É isso? Era o canal regional. Ok, entendi. Era a rede. Foi ali que ele começou? Foi ali que ele começou. Entendi. Mas deu um up grande na igreja. Tanto que ele tava há 8 anos falando pra mil pessoas. Depois que entrou nesse canal, ele triplicou que ali as coisas começaram a acontecer. Foi demais. Só que nisso, eu conheci quem lá nessa situação? A minha esposa. Que saiu da Assembleia de Deus e congregava na Mundial. E eu... A igreja do Valdemir é a Mundial. É, é a Mundial. Se eu não me engano, acho que é a mãe da Mundial. Não tenho certeza. E aí eu conheci a minha esposa. E aí... Bom, aí ele falou essas palavras do Valdemir, que não teve nada de agressão. Nada, 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 nada. Ele só falou essas palavras aí. Aí o Valdemir falou isso daqui. Corte, hein? Tudo seu sobre paré. Só que ele caiu em contradição, né? E como é que você conheceu ele? Aí eu estava em casa, não queria saber mais de igreja, de pastor. Tinha saído do ministério. Aí minha mãe estava vendo ele. Se foi você que me colocou, como é que sua mãe estava me vendo? Você está endemoniado. Você está perturbado. É. E eu lembro desse sujeito. Aí já veio falando que o cara estava endemoniado, estava perturbado. Ele era auxiliar. O máximo que ele foi, foi auxiliar aqui na igreja. Aqui é o Eugenotuque. É. É o máximo. Fala o nome dele. É o máximo que ele chegou aqui, foi auxiliar. Você está perturbado, né? Você está doido? Você está me desafiando? Rapaz, que coisa, hein? Você me colocou onde? Você nem estava nas fraldas, rapaz. Para de falar besteira, rapaz. Para de pregar a palavra. Eu tenho que falar, esquece o meu nome. Esquece o meu nome. Eu não fico falando de vocês aqui. Porque vocês, para mim, infelizmente, não fedem nem cheiram. Entendeu? É. Eu cuido da minha vida, do meu ministério, do meu trabalho. Então, eu não quero saber disso, não. Começa a falar besteira, não. Extremamente arrogante. Diminuindo o Agenor ali. Diminuindo, desmentindo tudo que o Agenor falou. Eu não estou aqui para defender o Agenor, não. Tá? Para. Tá, bicho. E agora ele vai começar a falar a respeito do movimento pentecostal. Pega. Pentecostal. Vai aprender o que é pentecostal primeiro. Tá? Você já viu Jesus rolando no chão? Se tem alguma passagem na Bíblia onde Jesus estava rolando no chão, sapateando, rodopiando. Tem? Não. Então, segue o exemplo dele. Paulo falou, você diz, meu imitador, como também eu sou de Cristo. Fica inventando, enganando as pessoas, rapaz. É? Fica enganando. Enganando e sendo enganado. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Eu e cada uma, cada perturbação. Quer crescer à custa dos outros, no nome dos outros? Não. Para com isso. Mas vamos em frente. Depois que nosso querido Valdemiro do Chapelão gravou essa parte aí, lá no programa dele, o Agenor Duque fez uma live onde ele falou um pouco mais sobre o Valdemiro e também expôs algumas coisas aqui sérias em que aconteceu nessa igreja. Vão? Porque se eu tiver certo, talvez a gente está empaiaçada, pulando, rodando, sapateando. Mas aqui não tem adultério nessa igreja. Aqui não tem pastor que estupra pessoas. Eita! Já está falando que isso aconteceu lá. Vai se ligando aí. Aqui a gente pula, a gente rola. Até os padres, quando eu venho aqui, são tomados no Espírito Santo. Olha aí a cura da menina que pulou, mergulha na mão. Então, graças a Deus, minha filha, nunca, eu não quero entrar em parte de família que é falta de ética. Mas quem é da tua igreja sabe a história das tuas filhas. Sabe da origem. E a Bíblia diz que quem não consegue governar a casa não pode governar a igreja. Eu não vou falar da tua família, porque quando tua filha passou o que passou, pergunta pra ela se eu não liguei pra ela. Eu falei, eu tenho um advogado especialista em crime cibernético. Eu pulo mesmo, eu rodo, eu sapateio, porque eu creio. E pra finalizar, já que tu é leigo, e eu vou deixar a última, a Bíblia diz, se alguém puder ler na King James, que quando a arca chegou, quando Davi trouxe a arca, então Davi tinha demônio. Quem conhece de Bíblia? Quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, que tinha ficado na casa de Abinadáve, que primeiro ficou na casa de Abinadáve e Edom, quando a arca entrou, a Bíblia vai dizer assim, cuidado, Valdemiro Santiago. Ele pulava, saltava, e rodopiava, na presença de Deus, diante da arca. Então, segundo o Senhor, Davi estava com o demônio. Era assim que a Bíblia diz, Davi pulava, saltava, e rodopiava. Leia a Bíblia. Quando a arca entrou em Jerusalém, 20 anos. Tomara a Deus que o Senhor tenha certo. Lucas 17 diz, quem pecar contra o Pai, as três ficam brigando da produção. Vou te falar, tem várias, tem várias, várias passagens na Bíblia que dá a entender isso. Fala que Miriam dançou, fulano de tal dançou, não sei quem dançou. Tem várias, várias, várias. Eu não sou a melhor pessoa para poder te dar uma referência bíblica aqui, vai lá em versículo tal, tal, mas tem várias ali. E diz que a pessoa não conseguia ficar de pé por causa da presença de Deus ali, a glória de Deus era tão forte que a pessoa não conseguia nem olhar, né, cara? Quando a glória de Deus desce, alguma coisa acontece, filho. Obrigado a todo mundo. Eu acredito naquele que prego. E se só tivesse sido o meu nome ou da minha mulher, a gente já aprendeu, eu já aprendi a apanhar. Não é a primeira pessoa que fala mal de mim. Mas, no mesmo dia que ele fez isso, essa carta chegou na minha casa. Eu podia pegar essa carta aqui que eu entreguei para o Franklin Lima e se isso não chegou na sua mão, a culpa já não é minha, porque eu não sei onde você mora. E você não mora mais na minha casa. E isso é uma ação trabalhista contra o senhor. Ele tá falando que não mora mais na minha casa, porque a casa que ele mora hoje já foi a casa do chapelão bolado. Se o senhor não comparecer, o senhor vai perder essa causa. Vou mostrar só mais uma vez, por favor, produção, para dizer o que eu tô fingindo. Por favor. Eu não sou o senhor em Correio. E se o senhor não aparece nessa causa, o senhor já tem 120 mil processos. Au! 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 Calma, meu irmão! Que isso? 120 mil? Meu irmão! 120 mil processos. Se o senhor não aparece nessa ação trabalhista, que não é minha, peraí, regue. É sua a citação... A citação é sua? A citação é para o senhor aparecer? O senhor perde a causa por a revelia, por não ter aparecido. E mesmo o senhor fazendo tudo o que fez, eu ainda falei, leva pra ele essa carta, entrega pra ele pra ele não perder essa causa. Pergunta pra sua filha se o dia... Eu não preciso dar mais satisfação. O que eu vejo aqui é uma pessoa que é uma pessoa cheia de ódio no coração. O senhor tem ódio do seu líder? O homem que lhe ungiu foi o bispo Macedo. Isso eu tenho ódio dele. E a sua vida é falar mal de todo mundo. Ninguém presta pro senhor. Todos são endemoniados. Ninguém presta. Então, enquanto você falou de mim, e eu não queria, repito pela última vez, quero deixar um detalhe aqui, pessoal. Por favor. Pra não fazer vitimismo, que eu não sei fingir que eu tô chorando, tá bom? Quando o rapaz do podcast se perguntou, por que você saiu? Eu falei exatamente isso. Porque eu sou pentecostal e nasci num beijo pentecostal e o apóstolo não acredita. Embora, repito, ele tinha um irmão que era cego, muitos nem sabiam, e mesmo sendo cego da visão, ele entregava o profundo, o oculto e o escondido. Porém, o senhor não acreditava, e ria, dava risada, e eu sempre acreditei no mover pentecostal. via os gravetas acendendo o monte, ia pro monte, via as brasas acendendo, entregava a profecia pra o povo. Mas eu não falei isso. Mas, já que o senhor falou tudo isso, eu contei hoje a verdade, peço perdão. E não quer que você venha a escandalizar. Não há homens perfeitos na Bíblia. Davi não era perfeito, Salomão não era perfeito. Mas o real motivo foi ver o meu líder, que na época não era apóstolo, era bispo Valdemiro Santiago. Dentro de uma sala com 70 pastores, e você saiu na mão, e tem muitos desses que estão me ouvindo aí agora. E a mesma palavra que eu falei, eu falo agora em Serro. E o senhor era bispo na época. O senhor saiu na mão, se agarrou como diz o outro, saiu na porrada, e brigou de mão. Eu olhei pra aquilo e falei, como é que tu pode ser um bispo? Um bispo é um hospitaleiro. Um bispo tem domínio próprio. Um bispo é rápido a ensinar. Você é um louco. Au! Au! He, he, he! Imagina os caras caindo na porrada, aí vem o... Você é um louco! Porque a boca dele é grande pra caramba, né, mãe? Au! Au! Lá ele, opa aí, velho. Ele gritando isso aí, você é um louco! He, he, he! Saí o teu ex-tecladista que morreu assassinado com seis tiros, Michel. Ih, cheiro, cheiro, cheiro. Pesado demais, vô. Ai, pesado demais. E o nosso querido chapéu de nós todos, Valdemiro Santiago, depois desse... Depois desse... Depois da live do Agenô Duque, ele resolveu enfermar e pedir desculpa. Vamos ver aqui. Então, o Agenô, apóstolo Agenô, eu, na minha insignificância, eu tô passando aqui hoje pra lhe pedir perdão pelas palavras ofensivas ou defensivas. Ofensivas se eu tivesse começado a contenda. mas são defensivas porque eu só falei... Não, mas isso aí é mentira. Que o Agenô Duque nem começou contenda nenhuma com ele. Só falou que conheceu ele quando ele era bispo e tudo mais, aquelas coisas, e ele se sentiu ofendido com isso. Depois de ter sido citado. Aliás, os seus advogados devem ter dito isso pra você quando você os procurou, como você comentou. Então, eu tô passando pra lhe pedir perdão aqui ao vivo, no ar. E o lado bom, se é que podemos chamar de lado bom, é o ibope que nós dois proporcionamos principalmente a esses desocupados na internet que não... Tá de brinquedo ante o mim, né? Peraí, bicho. Aí você tá de brinquedo ante o mim, né? Como é que você dirige essas palavras à minha pessoa? Um cara que trabalha desde os 14. Pô, cheio de hernia, de tanto ficar carregando peso em construção civil. Querido, já fui sapateiro, já fui xincheiro, maco... Não, maconheiro... Não, já fiz um monte de coisa na minha vida, velho. Já sou músico há mais de 20 anos. Produtor musical há mais de 18. Ah, não, há mais de 18, não. Há mais de 17 anos e aí eu sou produtor musical, rapaz, o cara fala um negócio desse aí, cara. Aqui no YouTube eu sou menino, tô começando agora, mas eu só tenho assunto pra falar. Porque pessoas igual a você é apóstolo, é bispo, é biscopisa, é pastora, é não sei o quê, é... Um monte de gente dando ré no quibe tem assunto pra falar. E tô eu aqui falando, vum. Doa o que doer, vum. Tem emprego e que usam pra semear e estigar mais aqueles que pregam a palavra de Deus. talvez você... Bom, se você disse que me conhece, então, certamente você já estava sabendo que eu não tenho problemas de chegar aqui e lhe pedir desculpas, pedir perdão pelas palavras que ofenderam o seu coração. eu, em toda a minha vida, eu acendei Jesus com nove anos de idade e eu tenho 45 anos. Eu nunca me levantei contra um outro ali. Pô, tu tem 45 anos, Agenor? Tá abalado, hein, querido? Au! Au! Tá morando na beira da praia, é? A Marizia tá corroendo você, vum? Au! Au! Pra mim, eu senti uns 55 por aí, varão. Que isso, cara? idade de Deus. Já é revista à época, a Isto É. Certa feita, vieram me entrevistar acerca do pastor César Malafaia, do bispo Edir Macedo, e de vários líderes. E eu nunca me opus, eu dispossei-os da minha sala, porque eu, como disse Davi, o rei Davi, Saúl estava endemoniado, ele disse, quem sou eu pra tocar em alguém que Deus ungiu? Eu não tenho um samba pra tocar em alguém que Deus ungiu. Como eu já falei, eu participei de um podcast e me perguntaram a história da minha vida completa. E ali eu citei a pessoa do apóstolo Ademir Santiago, que é um homem de Deus, na pessoa dele, que eu sou grato por um dia ter sido uma ferramenta de Deus, e com certeza as conversas chegavam distorcidas, e enquanto ele se dirigia ao Agenor, e etc e tal, nem liguei, nem da minha mulher, nem da minha mãe, mas quando ele falou sobre ficar estribuxando, pulando, rodando, sapateando, caindo no chão, eu senti me machucado, porque eu amo e creio, eu sou pedecostal de berço e acredito de todo o meu coração. E achei muito nobre e bonito da parte do apóstolo. Ele há pouco no canal televisão, lembrando, quando eu fiz um vídeo me defendendo por minhas crenças, eu fiz na minha rede social, pessoal, não na televisão, eu fiz isso para o meu público, para os meios da minha igreja, não na televisão, mas ele foi humilde e em rede nacional agora pediu perdão a mim. Então, eu quero aqui, diante de todo meu coração, dizer que eu o amo e que não há necessidade de após, de pedir perdão, porque eu nunca faltei em respeito ao senhor, nunca faltei com ele. É muita facilidade de amar, né, cara? Eu confesso que eu não tenho essa facilidade de amar não, a pessoa me fere, pô, eu fico com aquilo ali o maior tempão, depois eu relevo, não, tá tudo bem, mas tem gente que tem esse dom, eu não sei se ele tem, ele tá gravando um vídeo ali falando que ama, e amar não é assim, a gente sabe que não, né, querido? Tem um povo aí que se eu pudesse, ah, papai! Respeito a liderança alguma, nunca, eu não tenho um santo pra tocar em alguém que Deus ungiu, simplesmente defendi a minha fé, eu lhe amo em Cristo Jesus, e que Deus abençoe muito o senhor, eu nunca voltei com respeito com a dona Raquel, com a dona Juliana e suas filhas, nem tampouco com a sua esposa, a bispa Franciléia, dizer que lhe amo, e como diz a Bíblia, que bom e agradável é que os irmãos vivem o comunhão, que Deus abençoe o senhor, de maneira alguma, meu coração se sujou, e parabenizá-la pela sua, mostrando a pessoa grande que o senhor é, não é à toa que o senhor chegou onde chegou e é o que é, por ter pedido perdão ao vivo, eu não tenho 24 horas lá pra pedir perdão ao vivo, mas coloquei um pedacinho do vídeo, então aqui também vou colocar aqui a sua fala, parabéns, beijo ao bispo, aposta ao Demirio Santiago, Deus te abençoe. bom, vou colocar na descrição desse vídeo aqui o link pra você assistir esse vídeo lá na íntegra, que está lá no canal Cristão Ativo. Bom família, esse produto que eu usei pra poder sair do calvão de cria pra, pra o cabelo do Neymar, hei, hei, vai estar disponível no link aqui fixado no primeiro comentário, valeu? Lá tem, existe promoções, é, se você quiser comprar já o tratamento pra dois meses, tem, quiser comprar logo o tratamento pra três, quatro meses, aí é com você mesmo, vai muito do seu, e nem é tão caro assim não, tá? Porque pra fazer transplante capilar, meu irmão, eu fui fazer um orçamento doze palito, não dá, não dá pra mim não, tá? Porque embora você tá me assistindo aqui no YouTube, no seu celular e tudo mais, mas o pai, não é isso não, pai, não é isso tudo não, então, se você quiser ter um resultado assim também, o link vai estar fixado aqui no primeiro comentário, Família, o Tom Dimas Torres, que é o nosso querido de Cresce, o Kies, vai trazer pra você todas as informações que você precisa saber pra poder começar a fazer uma renda extra todo mês, não tem nada a ver com pirâmide financeira, joguinho de azar, Renukibe, nada disso, tá? Eu sou o Davi Oliver, esse é o canal Papo com Oliver, é um prazer muito grande ter você aqui, inscreva-se no canal, ativa o sininho de notificação, deixa like, deixa comentário, até os próximos vídeos, que isso hein Oliver, gente, muito prazer, eu sou o Tom Dimas Torres, e é uma honra poder vir aqui no canal do meu grande amigo e irmão Oliver, do canal Papo com Oliver, trazer essa oportunidade pra você que precisa fazer uma renda extra, então se hoje você realmente precisa fazer uma renda extra, eu vou te ajudar, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado, porque você vai lá no meu WhatsApp, lá no meu WhatsApp eu vou te explicar todo o passo a passo e ainda por cima eu vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito, esse mini curso tem aproximadamente quatro aulinhas e você vai saber tudo como funciona, e você pode ficar em paz porque essa forma de ganhar dinheiro ela é 100% honesta e 100% segura e qualquer pessoa pode ganhar porque é muito simples eu mesmo tenho alunos que todos os meses estão ganhando 600, 700, 1000, 1500 e até muito mais do que 3 mil reais trabalhando em casa porque ganhar dinheiro da forma que eu ensino ela é simples e qualquer pessoa pode ganhar então se você ficou interessado ou interessada clica agora no primeiro link do comentário fixado me chama no meu WhatsApp porque eu vou te explicar tudo como funciona e melhor ainda te mandar um mini curso gratuito então é isso aí Deus abençoe grandemente a sua vida e te vejo lá no meu WhatsApp o WhatsApp